Olá pessoal, o meu nome é Nams e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos outra vez jogar Clash Royale. Pessoal, é assim, eu tenho mais jogos também que jogo. Eu jogo Oceanus Room, Clash of Clans. Se vocês quiserem que eu me meto aqui nos vídeos, deixem nos comentários e eu depois vejo. Ora bem, vamos começar então a jogar Clash Royale. Para vocês que me veem, ontem, depois de eu ter acabado o meu vídeo, eu fiz outra partida e sim um Val Magico. E eu ganhei uma Coroa e consegui o Val Magico. Foi uma batalha muito boa. Vamos então ver aqui o meu deck, pode ser este. E batalha. Pronto, se vocês curtirem do vídeo, subscrevam, deixem like e comentem pelo cachorro. Bom, já subi da Arena. Vamos lá ver se mantém. Vamos ver se passo até a Arena 10. Fomos com todos os vídeos. Ok, uma vez eu vou Vamos jogar aqui Gigante Seguir vai ter que ser Valkyria, vou ver se junto eles aí para depois meter o Mago Agora O Mago Aqui está o meu combo Ok, já estamos a dar dano Mais metade da torre Agora tenho que defender isto Um infernal aqui Deve ter bola de fogo Vai ter que ser Uma camioneta decidiu aqui apitar Ok Agora Minha horda de cérebro da nível 12 Porque a nível 9 é sem hipótese com certeza Tive que meter aqui o Alquil Não era preciso agora Será bom destruir a torre? Ah 96 Pessoas muito surtidas Um outro anúncio A espécie Rápido Então Vai para a cadeira Um outro Örgente A espécie A espécie É uma coisa que vou prever, peraí Agora é só, tem que seguir outra forma Ou as 3 Tenho que travar aqui o corredor O combo já Deixa a ver se não se armou ainda E já está Uma batalha, pequena reviravolta Fiquei 30 trofeios Estou quase na Arena Nova Quase, ainda falta Mais uma batalha Ok, vamos lá, mais uma batalha Temos que chegar à Arena Nova Vamos ter esta batalha Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá A horda de cérebros não era preciso, não era preciso, não era preciso, não era preciso. Já tem um bocadilho, para que irem, virando-se, não é preciso. Uma torre, uma torre está nossa, certeza não é? O que é isso? Um bocadilho, ele defendia bem. Vamos juntar ele, sim. Ok, não. Mago. Vamos juntar ele, para poder meter o gigante, que já vem a seguir. Valkyrie. Gigante. Semiteiro. Está nossa a torre. Parece que vamos chegar à arena, e ver este esqueleto. Claro. Vamos ver! Ok. ei não me acredito ei 123 o que eu ia conseguir as 3 coroas ei ou valdor valdor ok pessoal já estamos na área na 9 finalmente consegui pessoal ficamos por aqui neste vídeo comentem sobre o que acharam essas coisas todas deixem like e subscrevam este canal porque pretendo fazer muita coisa neste canal vou pretender fazer experiências de tudo ok pessoal amanhã hoje à noite acho que vou fazer uma live ou uma live e pronto é isso tá